Olá galera, tudo bem? Meus amores, com vocês aqui é a Julmão de Fada. Hoje vou fazer um vídeo aqui diferente. Uma coisa que eu gosto muito, que em casa todo mundo gosta, conserva de batata. Vou usar essas mini batata, ó, já estão lavadas, higienizadas e também vou colocar a cebola, as mini cebolas, tá bom? Então assim, não vou deixar assim a receitinha abaixo, porque é prático de fazer, tá? Aqui vou usar 3D de alho, aqui o vinário, a salsinha desidratada, né? Aqui vou usar o tempero baiano, se você fizer alguma coisa, pimenta o reino fica à vontade, o sal, a água já tá fervendo, tá? Aqui, eu tô aqui fervendo já o lado, o que que eu vou fazer? Vou colocar uma colher, ó, de sal, na água. Com a batata já tá toda limpinha, o que que eu fiz também? Ó, vocês tiram, vou colocar aqui, ó, lava bem lavadinho, depois vocês vêm e faz assim, ó, tira todos esses negócios, sabe, assim, ó, tá? Deixei uns aqui pra vocês verem, tá bom? Tira todas. Agora eu já vou colocar lá pra cozinhar. Gente, eu vou colocar 3D de alho, pra cozinhar junto aqui, já coloquei a batata, o sal, pra cozinhar aqui, e coloquei os 3D de alho, tá bom? A água já tá quieta. Se você quiser colocar mais ar, pode colocar mais ar, tá? Vou botar um pavão aí, porque não vou colocar a batata, vou colocar a cebola agora, ó, a cebola, tá? Ó, daqui a pouquinho eu coloco a cebola, agora não, tá? Vou pegar um bíblio, que já tá aqui do lado, né? Deixa do lado já. Ó, ó, tá aqui já, já limpi também, já passei água quente, já estremalizado já. A colha de louro que eu vou também colocar, que vai ter um monte de louro, vou deixar aqui no ladinho aqui. Isso daqui vai entrar depois, tá? Depois que tiver cozido as batatas. Gente, ó, a batata já tá cozida, eu vou colocar a cebola, tá bom? Porque essa água aqui, eu não vou jogar fora, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou usar a mesma água aqui, pra fazer a conserva, vai lá. Vamos colocar aqui, pegar uma colher de água aqui. Ó, vou dar uma pré-cozinha da cebola, porque hoje a minha cebola, eu vou deixar ela de moio com água gelada e gelo, tá? Vamos ficar aqui. Vai tirar um pouco da acidez dela. A batata tá cozida já. Eu nem preciso colocar mais água aqui, não sabe? E dá. Vou deixar mais aqui uns 20, 20, 10 minutinhos que eu vou cozinhar. Só vou dar uma moça com a cebola, pronto. Tá? Quando eu venho, eu mostro pra vocês como tá, vai dar as receitas. Gente, gente, ó, a minha batata já cozinha aí a cebola, tá vendo? Gente, não joga com água, tá? Eu vou usar aqui no vídeo. Tá quente? Vou colocar assim mesmo, não precisa esfriar. Precisa esfriar pra colocar, tá bom? Vamos colocar aqui. Espera que caiba nesse vídeo, que não. O tabelão grande, porque eu tenho bastante vídeo em casa, não é grama. Não vai ser preciso. Se vocês quiserem fazer só da batatinha, pode fazer só da batatinha também, tá bom? Depois eu vou fazer o outro só da batatinha. Não vai ficar pra lá, que é melhor. Vamos, ok. Vamos, ok. gente vou colocar aqui não coloquei tudo não tá ó as flores de louro tá para esquecer já foi de louro aí ó três folhinhas vou colocar tá e vou colocar um pedacinho de pimenta porque esse negócio que é bravo na pita dela danada viu colocar muito não a quem quiser colocar aqui não quiser colocar tá bom vamos acabar de completar com as batatas gente para fazer os vídeos sempre tem que lavar os filhos para esterilizar eles tá bom a gente tem que fazer com certo e aqui o vinagre usando vinagre de de álcool mesmo tá aí fica com o que você vamos colocar aqui dentro uma colher ó e você vai fazer com a minha corrente né então vou colocar aqui salsinha desidratada o dente de álcool tá aqui também já colocou a gente cozinhou junto lá não é preciso colocar vou fazer agora vou colocar aquela água do cozimento ó e agora vamos completar o vinagre eu acho que eu nem vou medir não não vou completar aqui não é preciso ó eu acho que uma semana aqui no vídeo curtir porque em casa é difícil ficar 15 dias não fica eu vou gostar muito gente vou colocar aqui também umas não vou medir vou colocar aqui umas três colheres de azeite da sua a sua preferência ó tá bom vamos colocar muito aqui ó vamos lá colocar aqui azeite ou óleo quiser colocar aí eu vou agora vou colocar o que azeite vai ficar com a frente de você tá bom pronto nem vou abrir mais lá procurar E aí e depois vou fazer de só de batata e também vou fazer de cebola só tira lá também né aqui na panela aqui eu tava fazendo outra receita que eu vou mostrar pra você que vai sair outro vídeo olha que eu tava fazendo também também vai sair do vídeo sobre essa receita acabei de fazer essa receita aqui ó olha que lindas já tem um vídeo pra sair desse não é preciso colocar sal se você quiser colocar mais calcou lá mas colocou no conhecimento não é preciso tá só para quem quiser que gosta de fazer um negócio um pouquinho mais a guardinha e eu não tô gente fica aqui é que vou colocar aqui na que eu não quero ver gente espero que vocês gostam tá meu vídeo de hoje foi esse conserva de batatinha com cebola tá gente não se esqueça de compartilhar ativar o sininho tá tá esperando o vídeo deixar o seu joinha lá para mim para me ajudar tá comenta os vídeos bom como é que você está me ajudando mas obrigado mesmo por quem já tá deixando seu joinha lá que tá me seguindo muito obrigado agradeço a vocês muito obrigado e também dá boas vindas aos novas que tá chegando que eu já vi lá tá bem-vindo no meu canal dizendo não deixa eu espero que vocês gostam tá o vídeo de hoje foi esse beijo até o próximo vídeo e aí